Os animais fogem para trás. Deixa eu estar aí. Deixa eu estar aí. Ah, aí vem ele. Que tiro! Que tiro! Ainda bem que eu estou a gravar. Que tiro! Vocês não têm tempo. Eu ouvi o tiro. Isto é muito fraco. Está muito fraco. Isto tinha que estar aí saído de pó. Esta montanha tem que dar pelo menos 28. Para ser boa tem que dar 28. 30. Carrilho. Depois apanha-me ali o corso. Está aí no meio do campo. Olha ali. Já vou ali para cima. Para ir para cima. Calma. Já está. Aqui tirámos já não. Já vou ali assim sentado. Não era? É. Olha aqui mais um. Tem que passar o meu lado direito. E volta para trás. Olha aqui o gajo. Espera aí. Está aqui o meu coração para trás dele. Para dar ação. 3. Eu o travo da esquerda. Está vendo? Queres cravar? Até já. 1. Vai. 2. 3. Toma. 1. Code hagas. 1. Rorado red Barn. Go-1, 1. Tep 1. Get off. Olha lá que ele vai para trás. Segura aí. Segura-me aí. Segura-me aí. O que quer dizer? Um cara até caiu um pouco de coisa. É aqui em baixo. 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 Onde é que o F7 já vai? Fica assim. Fone que se deu um urso direto a mim. Eu estou a vê-lo ali na outra ponta. Na ponta... Na outra ponta do... Certo. Dá-lhe o Onyx. Já as coisas estão todas empolgadas. Mas é tudo pequenino. O João não lhe dá farinha. Tem o Elk. Não sei dele. Ah mãe. Olha o boquete. Vai que eu estou a controlar isto aqui. Olha o go qual. O qual é isso. É porque é? É aquele tárum por dentro. Ele está pegando, né? Maravilha. O Athlete Malivo. Malo, me aceita. Não, mas na passagem! Ai jesus! Ai jesus! Tanto bicho! E morre na passagem! O gado ainda está f*** aí! F***! F***! Apertem aí! Oh gama! Gama! Aperta em frente! Não! Segura-te gama! Segura-te aí! Segura-te aí para apertar! F***-se já não vejo um caralho! F***-se! Segura-te! Diz! R7 anda cá! Vais-te preparar para matar a p*** dos elfos! Quero que é? F***-se! F***-se! Nunca vi tanto elfos na minha vida! Nunca vi tanto elfos! Ai 26! Ai 26! Sou-te já caído! Peraí para ti junto! F***-se! F***-se! Passou de bugado, caralho! Eles cortaram uma passagem! F***-se! 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 Se cortaram uma passagem aqui da caça! Sem vez de ir para a porta! F***-se! F***-se! Grânio! O Porto vai-se matar! F***-se! 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 Que furos, mole? Ai! Estás sem bicho? Estás sem bicho? Tu não vai dar conta disto, queres ver? Olha, não conseguem passar aqui o som! Se não vão ter balas, podes matar, vai ter que ser o som! Olha aqui os prunos, tu tem aqui bicho sem monte. Andale! A gente tem que começar a fechar. Eu preciso de mais alguém para aqui para dentro, Romário. Que buras, vai! Cacete, olha aí! Para aqui! Mata o Elk! Mata o Elk! Quem tem os corpos de foco! Cara ai cara! Foda-se com esta merda! Pessoal! Matei-me aqui um chumbo a pé de... Andam muitos pelas coisas! Mas tu vai aqui bicho, brinco, sei lá o que! Não vai! Já estou sem balas! Eu vou pegar Ana de Cruz e vou meter outra merda qualquer! Já não tenho balas! Foda-se! Tenho 4 balas! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Vai que isto ainda tem dois balas! Foda-se! Oh caralho! Está tudo lagado! Puta que pariu! Olha o poder! Aí o boca! Caralho! Eu nem passo bem! Puta de boca! Foda-se! Juro mano! Ele tem uma bala! Foda-se! Tem mais puxarados! Ih olha o Elk que grande! Quem disse tio! Vai para vocês! Está aqui que anda piado! Olha o Elk! Olha o Elk! Eu não tenho balas moço! Acabei a bala! Acabou! Foda-se! Caralho! Aperte aí! A bala é 22! Foda-se! Ah não tenho buckshot ainda! Deixa eu vir! Deixa eu vir! Deixa eu vir o Elk! O Elk já está aqui! Ele vai para ti! Ele vai para ti! Tire! 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 Deixa eu vir! Deixa eu vir! Eu também aqui fica! Não! Puta-se caralho! Puta-se! 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 A mãe está só agachando! Puta-se! 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 Perdão! A CIDADE NO BRASIL